E agora sim, para conversar com Roseline Melo, que é dos Escritórios Verdes de Alta Floresta, da JBS. Roseline, seja muito bem-vinda aqui ao Planeta Campo. Muito obrigada pela participação. Boa tarde a todos. Muito boa tarde para você também. Obrigada pela sua participação aqui com a gente novamente. E vamos falar desse caso aí de vocês, que é uma propriedade que conseguiu resolver um problema ambiental em apenas 11 dias, com a ajuda do PREM, que é o Programa de Reinserção e Monitoramento do IMAC, Instituto Mato Grossoense da Carne, que tem parceria aí com os Escritórios Verdes. Ô, Rosi, me conta um pouquinho como foi que esse caso, como foi os detalhes desse caso que vocês atenderam aí na região? Qual que era o problema dessa produtora rural? Então, essa produtora rural, eu tenho contato aqui falando que gostaria de resolver a situação da sua propriedade para ela voltar a comercializar os animais. E aí eu solicitei informações sobre a propriedade, fizemos análise para ver qual que era o tipo de bloqueio, identificamos ali que ela tinha um prótese na propriedade, que é o seu desmatamento, após 22 de junho de 2008. Com isso, passamos para ela as pedidas para se regularizar comercialmente e voltar a comercializar em um prazo curto, que foi através do PREM. Ao explicar para ela como que era o procedimento, ela concordou nesse procedimento de regularização, aderiu ao PREM, que fez o novo de historias, voltou a comercializar aí nesses poucos dias. Que bom, né? E é interessante isso, especialmente por ser um caso de PRODES, né? Normalmente, quando a gente tem aí bloqueios pelo PRODES, os produtores demoram muito a conseguir regularizar a situação, né? E aí o PREM acaba agilizando, né, Rose? Isso mesmo. Uma forma de ele ser inserido no mercado para estar comercializando em um pouco tempo aí, que se fosse esperar o processo de regularização ambiental via os órgãos, é um processo mais demorado e aí a questão da comercialização seria difícil, né? Teria que esperar finalizar. Exatamente. Como a gente já explicou aqui, inclusive, na última quarta-feira e em outras oportunidades também, com o PREM, o produtor, ele recebe um tipo, uma espécie de voto de confiança, ele pode voltar a comercializar com os frigoríficos, enquanto ele aguarda a regularização dos órgãos ambientais. E aí tem todo um procedimento via aplicativo, geolocalização, que ele consegue ali deixar aquela área com passivo, se regenerando, se recuperando, enquanto esse processo todo acontece, isso agiliza muito. Qual tem sido o impacto desse programa aí em Mato Grosso, Rose? Quais têm sido os benefícios para os produtores, benefícios econômicos? Conta um pouquinho disso para a gente também. Os benefícios para o produtor é que há um tempo atrás, às vezes eles tentaram comercializar e não conseguiam, né? Por conta desse bloqueio que havia na sua propriedade. E aí, quando é apresentado ao TEM, ele tem esse benefício de poder voltar a comercializar nesse curto caso, né? Faz as autofostoria, emite um ACT, que é a autorização de comercialização, e ele vai voltar a comercializar esses animais. E relacionado a pecuária, isso aí dá um grande impacto, porque vários animais de diversas propriedades, elas vão voltar a ser comercializadas, né? Com certeza. Com certeza. É muito útil isso para o pecuarista, que não fica bloqueado, né? Não fica com a produção bloqueada e pode comercializar os seus animais com frigoríficos. Agora, além desse caso resolvido em apenas 11 dias, vocês têm outros cases de sucesso, né? Que vocês também conseguiram solucionar em alta floresta, justamente utilizando o PREM e outras ferramentas, né, Rose? Isso mesmo. Aqui em alta floresta, temos três casas finalizados, quatro em andamento, e no Mato Grosso inteiro já são 32 casas de propriedades liberadas com o símbolo do TEM. Nossa, que bacana, que resultado legal, né? 32 propriedades aí que voltaram a comercializar, que pararam de ter aí problemas realmente para comercializar a sua produção. Isso é muito bacana. Rose, deixa os seus contatos para quem quiser aí essa ajuda, para quem quiser voltar a comercializar, para quem tiver com problemas ambientais na propriedade, deixa os seus contatos aqui para o pessoal. Você que é aqui no Mato Grosso, pode estar entrando em contato pelo e-mail ev.mt.com.br e um analista mais próximo da sua localização, ele vai estar entrando em contato para te auxiliar. Se você for da região de Folida ou a Floresta, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp 996-33-9841. Eu vou estar te auxiliando, esclarecendo eventuais dúvidas. Perfeito, Rose. Ficam aí os seus contatos. Então, durante toda a entrevista que a gente faz aqui com o pessoal dos Escritórios Verdes, vocês também ficam vendo aí na tela esse QR Code. Então, você de qualquer lugar do Brasil também pode apontar a sua câmera e receber aí a ajuda dos Escritórios Verdes. Rose, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Ainda que agradeço. Obrigada mais uma vez. Bom trabalho para vocês. Planeta Campo, patrocínio, JBS, há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL, reimaginando a sustentabilidade. Apoio, SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity, gestão de resíduos. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a BCZ de todos. Campo Forte, nosso forte é fazer você produzir mais.